Há três dias, o maior colégio de Trindade, que fica na região central da cidade, sofre com a falta d'água. Isso aqui é o banheiro dos professores que não tem água, olha só, na torneira. Não sai nenhum pingo. Para beber água também é uma dificuldade, porque aqui no filtro não tem nada, olha só. A gente pode abrir os dois lados que não sai nada. Eles então precisam pegar de um outro bebedouro que está do outro lado aqui da escola, porque tem uma caixa d'água que ajuda nesse abastecimento. Mas os professores ainda não sabem até quando essa caixa d'água vai conseguir sustentar aqui o colégio. Para fazer a merenda e manter a cozinha limpa, as funcionárias precisam buscar água nessa torneira, que ainda tem um pouco, uma tarefa pesada para a Márcia. Todo dia essa dificuldade, a gente tem que vir de lá, pegar água aqui e levar, né? A escola tem mais de 1.400 alunos nos três turnos do dia. Por causa da falta de água, eles estão sendo dispensados mais cedo da aula. Quem também está passando apertado sem água é a dona Deusa. Ela é dora de um restaurante vizinho à escola. A água que, por ventura, chega à noite, ela armazena. Um restaurante precisa ter higiene, tem vazia limpa. A freqüisação não gosta, né? De nada sujo. Agora tem uma coisa, já tem três dias, há quatro dias, aqui já tem três dias que não tem água. Em vários setores, já tem oito a dez dias que não tem água. Como que a gente vai ficar? Bom, a gente visitou uma escola, um restaurante, viu a situação complicada do pessoal e a gente veio até aqui, a casa da Andrea e teve uma surpresa, uma surpresa boa, né, Andrea? Ainda bem. Exatamente. Tinha quatro dias que eu não tinha água nenhuma. Eu tive que comprar galões de água mineral, usei quatro aqui em casa para poder fazer coisas básicas, que é se lavar, escovar a boca e fazer comida mais ou menos. Porque tinha quatro dias que eu não tinha uma gota d'água. Mas não dá para confiar nessa água que chega também, não? Não, mas essa água é assim, ela está vindo cedo e ela vai embora, tipo, daqui uma hora, uma hora e meia, no máximo, ela vai embora. Quem encheu a caixa fica feliz. Quem usou toda a água da caixa não sobe porque não tem pressão. Há dois meses, moradores de Trindade enfrentam o vai e vem da água. Chegam a ficar uma semana sem uma gota na torneira. Para eles, a falta de chuva não é o único problema. Como que outros setores nobres têm água? Eu mesma trabalho no setor Coimbra, lá nunca faltou água. Nunca faltou mesmo. Já teve vez de eu ir para o meu trabalho sem tomar banho e pedir para o meu patrão para mim tomar um banho lá decente. Então, vamos lá.